Vamos lá dar uma passeada, vamos ver aqui, fecha aqui, beleza? Oh, acho que tem uma garotinha. Ai, 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 que sol de rachar, meu Deus. Ai, então hoje tá calor mesmo, né? Meu Deus do céu. Bem, vamos passar por aqui. Tadinha de mim! Ai, meu Deus do céu. Deixa eu perguntar, eu acho, né? Garota, você tá bem? Por que você tá tão machucada assim? O que aconteceu com você? Eu tô sem bateria. Quê? Sem bateria? Ah! Você é uma daquelas garotas televisões. Sim, eu sou a TV Uma. Ah, TV Uma? É? Sim, sim, Ultra TV Uma biquininho. Ah, Ultra TV Uma, entendi, tá legal. Ah, então tá bom, então, garotinha. Nossa, na moral, gente. Meu Deus, cada criancinha que fica se disfarçando de Ultra TV Uma por aí pra fingir que é ela. Meu Deus do céu. Tá de mim! O que tá acontecendo? Meu Deus do céu, o que é isso? Garota, me diz uma coisa. O que aconteceu com o seu braço e com a sua perna? Ah, então é que eu tô sem bateria, eu tô cansada e os meus pais, eles me expulsaram de casa. Eles quebraram o seu braço e sua perna? Não, não. Isso daqui é por consequência da minha bateria. Eu não tenho bateria, eu não consigo andar, entendeu? Entendi. Aí você tropeçou e quebrou a perna e o braço, é isso? É. Gente. Ai, calma aí, calma aí, tá sem bateria, né? Calma lá, eu posso ajudar você, deixa eu procurar uma bateria aqui. Inclusive, é por isso que você não consegue andar, é isso? Sim. Gente, tadinha. Tá legal, não se preocupa, menina Ultra TV Uma. Será que ela é tipo um robozinho, será mesmo? Tá legal, olha só, aqui ó, pega um pouquinho de bateria, ó, vou dar umas 10 baterias aqui, ó. Uau. Vê se tá bom pra você aí. Deu? Nossa, deu, deu, olha só, agora eu tô bem. Deixa eu ver aqui, ó. Não, mas você, dá uma andadinha pra ter certeza aqui que você tá bem, né? Pelo amor de Deus, você tá aí. Sim, sim, sim. Aí, ó, deixa eu ver. Ah. Ai. Ai, meu Deus, tá meio lerdinha ainda, calma lá, calma lá, toma um pouquinho mais aqui, ó. Não, 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 é que isso daqui eu tropecei mesmo, sem querer. Ah. Eu sou meio desastrada, entendeu? Entendi, que bonitinha. Tá, olha só. Bem, então eu vou guardar essas baterias pra outra hora. Pera, 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 pera. Deixa eu fazer meu showzinho. Ah. Ah. Tá. Vai, vai lá. E aí, pergunta por que que meus pais me expulsaram de casa, tá bom? Tá, 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 tá legal. Ah, por que que seus pais te expulsaram de casa? Meus papais foram muito malzinho. Me expulsaram porque eu não tenho... Eu tenho muita força. Muita força? Eu destruía tudo que eles tinham. Ah, meu Deus, tadinho. E eles ficaram com medo de mim. Tá, calma, calma. Meu Deus do céu. Só porque uma garota é desastrada, provavelmente ela derrubava as coisas, derrubava vás, fazia muita coisa. E é por isso que ela foi expulsa de casa, meu Deus do céu. Calma, a gente... Ai, esses pais aí são muito maus. Esses pais são muito maus. Calma, garota. Vem, é de mim. Não se preocupa, eu não sei se você me conhece. Já ouviu falar do nome Nitro, por acaso? Nitro? Exatamente. Meu Deus. Com certeza. É daquele canal lá do Nitro? Não, não, não. Esse daí não é, não. Não é isso aí, não. Na verdade, eu também tenho um canal. Mas assim, não é isso, não. Eu sou conhecido por aí como El Treinador. Lá, minha rufa de treinador. Meu Deus, que legal. Exatamente. Eu sou um treinador de musculação aqui, entendeu? E o negócio é o seguinte, é tipo professor de educação física. E o negócio é o seguinte aqui, garota. Você tem a força. Então, eu vou ajudar você a meio que assim, como é que pode dizer? Te ajudar a controlar a sua força. É isso. E como eu faço pra virar membro? Calma, então. É que assim, você é uma criança, não pode. Você é muito criancinha. Quantos aninhos você tem, só pra saber? Eu tenho um. Um? E já sabe falar tudo. Já sabe falar, já sabe andar. Sim, sim, sim. Eu sou uma televisão smart, entendeu? Caraca, você... Eu sei falar até inglês. Mentira, mentira. Fala como é que é. Sim, sim. How are you? Já sei, já sei. Vamos ver se você sabe falar inglês mesmo. Como é que é banana em inglês, então? Fala aí. Banana. Parece ser mentira. Olha lá. Inglês. Meu Deus do céu. A menina falou em português. Banana. Dá certo. A menina falou, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Eu achei que você sabia falar. É isso mesmo. Você que não sabe, tá bom? Meu Deus do céu. Calma lá, calma lá. Deixa eu pensar aqui. Eu vou pensar em outra coisa aqui. Vamos ver se você é boa mesmo nisso daqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Como é que fala estetocópio ambulante 3.0 guarda-chuva? Vai. Fala tudo, por favor. Qual que é estetocópio? Tá aparecendo. Eu não sei se... Umbrela. Umbrela, umbrella. Guarda-chuva. O que é esse negócio? É um vegetal? Adoro vegetais. Não. Tá legal. Tá legal. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Já que você tá falando que sabe falar inglês. Sim. Então eu vou acreditar em você aqui mesmo. Tudo bem? Beleza. Certo. Calma aí. Como é que é batata em inglês? Se você me acertar essa aqui, eu vou fazer uma proposta pra você. Vai lá. Batata. Batata. Que isso? Você tá de brincadeira. Você só fala batata em inglês? Potento. 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 Tá legal. Perfeito. Agora sim. Você está adotada, garota. Se considere adotada aqui. Eu vou adotar você. Mentira. 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 Eu percebi que... Eu fui adotada. 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 Eu percebi que... Ela ficou feliz. Eu percebi que ninguém queria adotar você. É isso? Tava... Sim. Ninguém queria me adotar, mas você me adotou. Agora eu vou ser meu pai e eu tô muito feliz. Que bom, então. Olha só. Calma aí, calma aí. Você tá aí no seu... Ultra TV Uma. Olha só. É verdade, é verdade. Certo, certo. Você anda no carro? Não, não, não. Não anda no carro, não. O carro é meu. O carro não faz isso, não. Pelo amor de Deus, Ultra TV Uma. Vem pra cá, vem pra cá. Olha só. É... Agora eu entendi porque os pais falaram que ela destruia tudo. É o seguinte, Ultra TV Uma. Eu sou conhecido como o treinador dos mais fortes do mundo. Você, por acaso, já ouviu falar no Sancho Pança Fortão? Não. É, todo mundo fala que não. Mas eu que treinei esse cara, entendeu? Ah, deve ser bom então, hein? Você já ouviu falar... Deixa eu pensar no nome aqui. Hulk, Hulk. Já ouviu falar do Hulk? Ah, aquele verdinho lá, pequenininho? Não, é grande. É o grande. Ah, ele é grande. É o que treinei ele. Na minha cabeça. Ah, que tal. Enfim, olha só a questão nessa não. É o seguinte, eu quero testar aqui pra ver, assim, se você é forte mesmo, né? Aqui, ó. Ah, 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 ah. Calma lá. Eu voei, eu voei, eu voei. Eita, nós. Você... Caraca, eu esqueci. Ai, meu Deus do céu. Menina, cuidado. Não fica voando por aí, não. Olha só, você é muito criancinha pra ficar voando. Acho que eu não esperava falar isso pra uma criança, né? Você é muito criança pra poder voar. Enfim, você é uma televisão, né? É outro jeito. Tá legal. Eu quero que você faça o seguinte. Dê o seu ataque mais forte nesse boneco aqui, tudo bem? Sem pena. Ele é bem resistente. Pode deixar. Olha só, eu já dei 30 socos nele. Tá bom aí, papai. Tá legal. Enquanto nisso, eu vou fazer aqui, ó. Garota, o que que... Começou a chover aqui. Acho que foi uma chuva repentina aqui, garota. Mas tá bom. Pode soltar eu. O seu ataque mais forte de todos. Enquanto nisso, eu vou fazendo aqui, ó. O agachamento. Pra treinar que eu sou... Eu queria te convidar a ser batata suprema do canal. O que é a batata suprema? Basicamente, é você participar do clube de membros do canal. Tá, mas Nitro, qual que é a vantagem de participar desse clube de membros? Primeiro, você vai ter uma live comigo todo domingo às 10 horas da manhã. Trazendo um vídeo ao vivo exclusivo que só os membros vão poder assistir. Pra gente ter um contato mais próximo. Segundo, o seu nome vai aparecer no vídeo. O terceiro é um dos mais legais. Você vai ter papéis de parede exclusivos do canal. E não é só esse. Você vai ter uns 10. E por último, você vai ter diversos emojis do canal exclusivo para membros, claro. Tudo o que eu falei é somente para membros. Tudo isso por R$7,99. O preço de um salgadinho. Na verdade, é mais barato que um salgadinho. Então, bora assinar no primeiro link da descrição. Ou só apertar no seja membro. Garota, o que você fez? Você destruiu. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ela varou três casas aqui, meu Deus. Corre, 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 corre. Garota, olha só, olha só. É... Nunca mais solte esse ataque aí, beleza? Faz o seguinte. Por quê? Quer dizer... Bem, só se eu falar. É o seguinte. Tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus, você é muito forte. Garota, qual que é o seu sonho? Só pra saber. Meu Deus do céu, ela é muito poderosa. É. O meu sonho é um dia poder ser uma super heroína e salvar o mundo inteiro. É. Eu sou forte desde que eu nasci, entendeu? Por isso que os meus pais tinham medo de mim. Mas você não tem, né? Um pouquinho, um pouquinho. Só, só um pouquinho. Só aqui, mas... Bem, se você não atacar a minha casa, tá tudo certo. Calma, garota. Eu tava brincando, tava brincando. Garota, inclusive eu nem te mostrei aqui, ó. Essa daqui é a nossa casa aqui, olha só. Esse aqui é a sala. Esse daqui, ó. Esse bolo aqui, pode comer? Ah, vontade. Pode levar um bolo. Ah, já comi já. É. Mas pera aí, você comeu todo o bolo? Sim. Eu ia falar que você pode comer um pedaço, mas tudo bem. Eu preciso de energia. Calma aí. Toma aqui, ó. Vou dar pra você umas pilhas aqui, ó. Pra você, beleza? Uhul. Se você se comportar bem, eu vou dar mais pilhas pra você. Pode ser? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá legal. Ó, esse aqui é o quarto. Bem, por enquanto você pode dormir nessa cama que eu durmo no sofá. Tá. E agora? O que eu te vi uma. Você quer se tornar uma heroína, correto? Não se preocupa. Como é que eu faço? Pra fazer isso? Eu vou te treinar. Tá vendo que eu consigo levantar até esse mesmo peso aqui? Ele é muito pesado. Isso aí chama supino, né? Não, não, não. Isso aqui é um halteres, menina. Isso aqui é um halteres. Ah, entendi. Eu tô fazendo uma rosca, esse que chama. Certo? Adivinha quantos quilos tem aqui? É, mais do que provavelmente você vai chutar. Fala. Um quilo. Meio quilo, na verdade. É, não, não, não. Cem quilos. Cem quilos. Cem quilos, menina. Cem quilos. Tudo isso. O álcool é forte, papai. Pois é, pois é, pois é. Tá, outro. Eu te vi uma. Vamos procurar aqui alguém que precise de ajuda. Afinal de contas, é muito importante você aprender a ajudar. Bem, ajudando, né? Tá legal. Se eu não me engano, o seu... Ah, seu Dalberto! Ali, ó, seu Dalberto. Vou falar com ele ali, ó. Ah, você conhece esse daí? Conheço. Entendi. Seu Dalberto, o senhor tá fazendo o que aqui, rapaz? Hã? Ah, eu tô aqui, né? Tentando demoler essa casa, só que a estrutura dela é bem firme, sabe? Daquelas bem firme mesmo. É, me parece ser bem resistente mesmo aqui. Certo? É. O senhor tá com dificuldade, né? Isso. Precisando de ajuda, correto? Isso, eu tô precisando de ajuda. Eu tenho alguém perfeito pra você aqui. É o seguinte, você, por acaso, quer uma ajuda pra demoler ela? Quero, por favor. Fica tranquilo então. Faz o seguinte, dá uma afastada aqui porque a pessoa é meio agressiva. Enfim, olha só. O Dudu Vilma! O que foi, meu papai? É o seguinte, você vai fazer esse serviço aqui, entendeu? Você precisa ajudar ele. Ele tá com problema pra destruir essa casa, então faz o seguinte. Eu imaginei que eu ia fazer isso. Isso, você destrói essa casa, utiliza 30% do seu poder, pode ser? 30%. Tá bom, tá bom. Vai lá. Destrói a casa inteira aqui pro tipo moço. Eita, mas caraca, ainda é o raiozão bravo. Meu Deus do céu. Que isso? Ai, cuidado, mercado do lado, menina! Meu Deus do céu, cuidado. Para, 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 para. Parei. Você destruiu o mercado do lado. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Destruiu a casa trans. Era pra ter feito isso? Mas você falou pra demolir. Ah, é, mas era demolir só essa casa aqui, né? Ai, meu Deus. Eu tô começando a entender porque os pais delas, enfim. Tá legal, tá legal. Olha só, é o seguinte. Seu Adalberto, pode botar na conta pra mim, tá bom? Papai, 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 papai. O que foi? Dá esse bolo aqui pra ele, ó. Eu não tinha comido não, tava brincando. Toma um bolo, Seu Adalberto. Toma um bolo aí, Seu Adalberto. Eu vou dar um boneco pra você também de presente, beleza? Tá bom? Perdão, Seu Adalberto. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ô, Udia de Vilma, pelo amor de Deus. Você quer ser uma heroína ou você quer ser uma destruidora de lugares? Eu não sou destruidora. Calma aí, Udia de Vilma. É porque você tem que controlar mais... Os pais falavam isso. Eu não gosto disso. Eu não gosto dessa palavra. Eu não sou destruidora. Eu sou heroína. Sim, sim. Você vai ser uma heroína, Udia de Vilma. Olha só, o que você acha? Utiliza, então... Somente utiliza. Nunca mais utiliza esses poderes aqui, beleza? Pode ser? Tá bom, tá bom, tá bom. Você só vai utilizar 1% do seu poder agora, beleza? Tá bom, tá bom. Tá legal. Mas se você precisar, provavelmente não vai ter nada aqui. A cidade é bem pacata. Fica tranquila, tá bom? Vamos comer um lanche aqui, eu e você? Beleza? Udia de Vilma. São bandidos. Bandidos. Udia de Vilma, é o seguinte. Eu tô vendo que na esquerda aqui tem mais bandidos. E tem um senhor de idade ali. Você não pode destacar ele. Cuidado. Eu vou salvar, eu vou salvar. Vai lá, Udia de Vilma. Ataca! Ai, super... Ai, meu Deus. Outro ativo e uma. Você caiu na água, Udia de Vilma. Vem cá. Desculpa, meu Deus. Foi muito forte. 0,005. Sei lá, usa isso aí. Beleza? Vai lá, vai lá, Udia de Vilma. Ataca aí. Tá bom. Isso, perfeito. Sai daqui. Isso, perfeito, Udia de Vilma. Perfeito. Tá legal. Esse raio já é muito forte já. Ela tá conseguindo acabar bem. Tá legal. Eu vou atacar esse daqui do lado. Vem pra cá. Ah, você não vai atacar esse... Eu sou uma super heroína. Sim, o... Ai, vai lá, Udia de Vilma. Enquanto isso, eu vou aguentando esse cara aqui. Sai de perto, sai de perto também, seu maluco da cabeça. Isso, Udia de Vilma. Ataca esse daqui também, ó. Tem outro aqui, ó. Esse embaixo aqui, ó. Ataca ali. Isso aqui? Isso. Esse é a sua certidade. Esse é o dono da... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não. É brincadeira. Seu Júlio. Seu Júlio. Aqui atrás, aqui atrás. Aqui, Udia de Vilma. Ai, meu Deus. Boa, boa. Tá, perfeito. Eu te perco, papai. Aê, você acabou com ele. Perfeito, Udia de Vilma. Eu sou uma heroína agora, papai? É uma heroína. Eu vou conversar um pouquinho com o seu Adalberto, o seu Júlio aqui. Tá bom. E aí vai indo pra casa, beleza? Tá bom. Júlio, desculpa aí, beleza? Fica aí pela conta da casa. Eu vou indo embora. Tá bom, seu Júlio? Pendura pra mim aí, por favor. Bota aí na conta. Tchau, tchau. Tá de bora. Gente, eu tô lascado. Eu não sei o que fazer. Realmente, eu não sei o que fazer com a Udia de Vilma. Ela é muito destrutiva. Udia de Vilma? Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Tem um negócio, menina. Calma aí. Vamos lá, então. Deve ser um sapinho. Deve ser alguma coisa. Calma aí. Eu protejo você. Mas você é muito forte. Meu Deus do céu. Você tá com medo de algum negocinho. O que foi que você tá com medo? Então, é que eu não sei. Parece que meu instinto fala que esse daí é muito, muito poderoso. Muito poderoso. O que é isso? Um skibri toilet. Você nunca viu um diferente, Udia de Vilma? Não, eu nunca tinha visto, não. Mas o meu instinto fala pra eu atacar ele, entendeu? Calma. Realmente. É isso aí, Udia de Vilma. Você vai ter que brigar contra ele. Ele é muito mais forte que qualquer coisa. Udia de Vilma. Eu tô preparada. Vai lá. Ataca ele. Ele é muito forte. Cuidado com o meu carro. Cuidado com o meu carro. Vai lá. Briga com ele. Acaba com ele. Isso, Udia de Vilma. Vai. Vai, Udia de Vilma. Ai, 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 ai. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Cuidado. Cuidado pra não cair, Udia de Vilma. Cuidado, cuidado. Udia de Vilma. Ele é perto. O que que tá acontecendo? Você tá acabando a minha porta. Ela parece tão... Meu Deus, eu tô muito fraca. Calma. Udia de Vilma. Por que você não tá usando aqueles poderes mais fortes seus? Então? Eu só posso usar 0,005%. Não, não, não. Pera, pera um segundo. Olha só. Tem umas pilhas aqui pra você. Usa... Pera aí. Eu vou jogar as pilhas pra você aqui embaixo. Aqui, ó. Pega essas pilhas. Calma aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega essas pilhas ali, ó. Sai fora, seu Skipper Pilantra. Ela é minha filha, seu papelão. Pega aqui, ó. Aqui, ó, o Dr. de Vilma. Aqui, ó. Isso. Tá legal. Usa 100% se eu pôr nele agora, o Dr. de Vilma. Detora com ele. Vai. Detora com ele, o Dr. de Vilma. Sai, 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 sai. Isso. Calma aí, calma. É. Boa. Caraca, foi mais rápido do que eu pensei isso daí. Eita. Ele captou as árvores aqui. Mas tá bom. O Dr. de Vilma, você conseguiu. Você é uma heroína. Sim, eu consegui. Eu sou uma heroína. Eu salvei a cidade. Salvou aquele monstro ali? É, Skibri. E atacar a cidade. E você salvou ela. Sim. Parabéns, Dr. de Vilma. Você, de verdade, é uma heroína. E agora, é... Bem, assim, só usa esse laser. Só usa esse laser, papai. Eu vou voar. Uou, sério? Só usa esse laser, Dr. de Vilma, quando eu falar pra você usar, beleza? Não utilize em outros momentos. Pelo amor de Deus, que é muito perigoso. Uou, estamos no telhado. Dá hora. Eu tenho. Oh, Dr. de Vilma. Me pega aqui, menina. Menina. Ah, gente. Clica no vídeo que tá aí na tela, que com certeza você vai gostar. Ai, ai, ai.